Doante Dio Da Ou você diz que você está falando sobre isso? Eu sou o Christophe da Praça, você está falando sobre isso. Não se não se lembra, não se lembra. Não se lembra. Como se você fala, eu sou uma pessoa muito melhor para ela. E assim é um prazer. Mas se você se não consegue fazer isso. Eu falo que o que você está revoltando, eu tenho muito medo, porque eu estou sem muito bom. Você está fazendo uma há uma grande falta de dor. Você acredita que foi muito bem. Você está fazendo uma ACTUAL. Você vai fazer uma a mesma coisa. Mas um dia vai ficar falando em uma das pessoas, eu acho que é um filho nisso, a pessoa que não quer que seja mais uma das pessoas no dia. O que é o que é o que é? Agora eu vou te dizer aqui, eu vou te dizer aqui. Eu vou te dizer. Osravana kirtanahama, dharmanahi agano. Boa Como Boa sailors or intention o É isso aí. e aí o o o o o o A gente diz que é claro que há todo. Então é, porque você tem a vida, você tem a vida, você tem a vida e a vida, você tem a vida, a vida. Então você tem que ter rico é a vida, quando você tem a vida. Isso é verdadeira. Então, eu falo que há uma coisa muito bem. Você não fala que não está acontecendo? Não está tudo que há. Qual é a questão que você faz? Você está fazendo a história que não está ficando. Não é quente aqui. Não é vantar. Não é vantar o que a gente faz com a gente. Não é vantar. Vantar entram abaculante em todos os mandamentos. Mas aqui estão de arrast 축as. Não é vantar. Não é vantar a gente. Não é vantar. Então é vantar a gente cai. Não, é vantar. Vantar às vantar. Não, 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 não. o meu nome é o nome é o nome é o nome de Krishna. O nome é o nome dele, eu te lembro como é o nome dele. Que eu quero dizer. E aí o nome dele é o nome dele. Então, vamos lá, vamos lá. Então, se você quiser, você quer que você tenha um problema? Como você quer que você tenha um problema? Se você quer que você tenha um problema? Você não tem um problema? Se você quer que uma pessoa se torne, e isso pode ser um problema. ae o 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